Na panela, manteiga, leite condensado, chocolate em pó, chocolate em barra, misturou tudo, leva ao fogo até descolar do fundo da panela. Descolou do fundo da panela, a gente junta duas caixas de creme de leite, volta pro fogo, mistura bastante, volta pro fogo novamente, até ficar esse creme aqui, né? Essa é a consistência, tá vendo? Pra bolo no pote. Se for bolo de corte, deixa mais um pouco. E vamos pro próximo passo. Agora sim, eu junto nossa Nutella. Eu acrescentei quatro colheres de sopa bem cheio, ok? Coloquei esse plástico aqui pra esfriar e essa aqui é a nossa consistência. Agora a nossa montagem. A montagem é bem simples. É pão de ló, calda, recheio, espalha bem e vamos pro morango. O nosso morango foi marcerado, então eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra vocês darem uma olhada. Coloquei mais pão de ló, molhei com a nossa calda que já tem aqui no canal e cobri com essa moça de leite em pó. Aquele leite em pó lá famoso que todo mundo gosta, sabe? Peneirei mais por cima, limpar a borda, ficaram assim. Agora eu vou colocar a Nutella no saquinho, esquentar o micro-ondas por alguns segundos e fazer um desenho aleatório por cima. Essa cobertura de leite em mim eu já tenho aqui no canal, mas vamos lá fazer rapidinho. Você mistura leite em pó, leite condensado e uma lata de creme de leite gelada sem o soro. Misturou tudo, reserva, pate chantilly em ponto firme e vai agregando aos poucos. Lembrando que delicadamente, de baixo pra cima, a gente não tirar o ar da nossa cobertura, ok? Lembrando que é só pra bolo no corte. Se for pra recheio de bolo no corte, aí, bom, recomendo você já colocar um pacotinho de gelatina como manda o fabricante, ok?